Seja muito bem-vindo ao Volta ao Clube Jornal. Foi no Estoril que Ayrton Senna venceu a primeira corrida de Fórmula 1. 33 anos depois, homenagem ao piloto, teve lugar no ACP com a inauguração de uma estátua e o lançamento de um livro. O Automóvel Clube de Portugal acolheu esta semana uma homenagem a Ayrton Senna da Silva que reuniu muitos amigos e adeptos da Fórmula 1 presentes para inaugurar uma escultura do piloto brasileiro e o vocação que acontece 33 anos depois da primeira vitória de Senna na Fórmula 1 no circuito do Estoril. Para os portugueses todos terem aqui uma estátua do Senna e sobretudo no Automóvel Clube de Portugal que representa o automobilismo em Portugal, é muito importante porque o Senna tinha uma, o Ayrton tinha uma ligação ao nosso país fortíssima. Além de ter cá grandes amigos que vivem cá, tinha uma ligação muito grande porque não só a sua primeira grande vitória de Fórmula 1 foi no Autódromo do Estoril, num dia super chufoso, chovia torrencialmente. Ele partiu à frente, dominou a corrida toda, do princípio ao fim e a partir daí sempre que podia vinha a Portugal. Fico muito emocionado e honrado com o fato de termos aqui uma estátua em homenagem a esse homem que é para todo brasileiro uma referência maior em termos de determinação, seriedade, fé, trabalho, tudo de bom da alma brasileira e portanto ir num país que sim, como disse, era a segunda casa dele e onde ele em 1985 vence o seu primeiro grande prêmio de Fórmula 1. Esta escultura integram lote de 12 peças com as restantes postas a céu aberto no circuito de Interlagos e que simbolizam várias etapas da vida de Senna. Quando nós imaginamos esse projeto nós pensamos em 11 anos, que foram os 11 anos que Ayrton correu na Fórmula 1. Ele queria ser muito mais do que apenas um piloto, ele se transformou numa figura emblemática, que criou um instituto que nós estamos aqui inclusive representando e que fez da sua história de vida uma história linda que todos admiro até hoje. Além da estátua, foi também apresentado um livro com imagens e episódios exclusivos da vida de Ayrton, muitas delas fornecidas por familiares e amigos. Armindo Araújo é o novo campeão nacional de ralis, uma vitória conquistada no Rally Casinos do Algarve, que faz do piloto português o primeiro pentacampeão nacional. Mais um campeonato, mais uma vitória. Armindo Araújo voltou a subir ao lugar mais alto do pódio no Rally Casinos do Algarve, conquistando assim o título de pentacampeão nacional de ralis. Com esta vitória, depois de 5 anos de ausência, o piloto passa a ser o português com mais títulos conquistados neste campeonato. Sinto-me com o dever cumprido de atingir os objetivos a que me propus no início da época. Conseguimos vencer o campeonato, vencemos a prova, correu tudo muito bem. Estou muito feliz por realmente ter atingido a meta dos 5 títulos. Estou feliz por a Hyundai poder ter ganho logo no ano de estreia. Foi um ano fantástico, 2018, para o time Hyundai. Nesta última prova do campeonato, Alexandre Camacho ocupou o segundo lugar, seguido de Miguel Barbosa, que completou o pódio. Contas feitas na classificação geral e ao fim de 9 provas, Armindo Araújo é o novo campeão nacional, seguido de José Pedro Fontes e Ricardo Teodózio. Em 2019 estamos a trabalhar para isso. Neste momento ainda não há decisões. E para o ano vamos tentar ter um ano normal, tu corra a normalidade e tenta lutar pelo título. É um bom resultado final, estamos satisfeitos. Parabéns aos campeões, ao Armindo e ao Luís. Será um excelente campeonato e pronto, cá estaremos para o ano. Sebastián Augier é de novo campeão do mundo de rallies. O francês conquistou o título pela sexta vez consecutiva. Sebastián Augier chegou à Austrália com tudo em aberto, mas os acidentes de Thierry Neville e Otanak acabaram por dar de novo o título ao piloto francês. Ainda assim, no Rally da Austrália, Augier ficou em quinto lugar na última prova do WRC esta temporada. Yari Mati Latvala venceu o Rally da Austrália, seguido de Aidan Padden e Matt Zodberg. A fechar a temporada, hoje a soma 219 pontos, mais 18 que Thierry Neville e 38 que Otanak. Nos construtores, a vitória foi para a Toyota, seguida da Hyundai e da M Sports Ford. Miguel Oliveira despediu-se do Campeonato do Mundo de Moto 2 com uma vitória em Valência. Esta foi a terceira vitória do piloto ACP que, na próxima época, vai correr no MotoGP. Não podia ter havido melhor despedida para Miguel Oliveira. Depois de ter conquistado o vice-campeonato na Malásia, o piloto português acabou no lugar mais alto do pódio, em Valência. Esta foi a terceira vitória do português esta temporada e a última na Moto 2, já que, para o ano, o piloto ACP muda de categoria para o MotoGP. Apesar de ter partido o décimo lugar da gralha, Oliveira foi quem melhor lidou com as condições climatéricas adversas para vencer à frente os espanhóis Iker Lecona e Alex Marquez. No que diz respeito ao Campeonato de Pilotos, foi o italiano Francesco Bagnaia que levou a melhor, somando mais 9 pontos que Miguel Oliveira e mais 105 que o sul-africano Brad Binder, que fechou a época com 201 pontos. É o ponto final deste Autoclube Jornal, já sabe, estamos de regresso na próxima semana, conto consigo, até lá.